Fortaleza pode fechar com craque do Grêmio. O Grêmio realizou várias movimentações no mercado de transferências nos últimos meses, e a diretoria do clube quer se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e investiu pesado nas contratações que fez para compor o seu elenco nesta nova temporada. Mas nem só de chegadas vive o elenco do Tricolor Gaúcho, e certamente a diretoria do clube também avalia a saída de alguns atletas que já não estão mais nos planos do treinador Renato Gaúcho. Um desses jogadores é o volante Lucas Silva, que pode estar fechando com um dos gigantes do futebol paulista. De acordo com informações do Globoesporte.com, a diretoria do Fortaleza tem muito interesse em contar com o volante em seu elenco e poderá agir nas próximas semanas para que isso possa acontecer o mais breve possível, e o jogador se junte ao elenco do clube cearense. O jogador não possui espaço no atual elenco do Grêmio e uma saída do volante é quase inevitável. Lucas Silva acumula muitos poucos minutos na temporada, tendo atuado em apenas uma partida, e uma mudança para o Fortaleza não é vista com maus olhos pelo jogador. Lucas Silva surgiu como grande promessa no Cruzeiro, sendo eleito revelação do Campeonato Brasileiro na época, e meses após a premiação, assinou contrato com a equipe do Real Madrid. O sucesso do jogador na Europa não foi tão grande e ele retornou ao Brasil para atuar na equipe do Grêmio, mas também não demonstrou um grande nível de atuação. E aí torcedor do Fortaleza, o que você acha da contratação de Lucas Silva?